Eu preciso do teu olhar Meu Deus, como eu preciso Em teus braços me lançar Te buscar pela manhã Te render o meu louvor E no fim de mais um dia Te adorar ao meu Senhor Nas noites frias eu Me achego a ti Derramo a minha alma A te suplicar Pelas noites ao teu trono Eu levanto as minhas mãos Te exaltando o teu nome Pra buscar a tua onção Pela manhã Pela manhã Me ponho a te clamar Entrego a ti Entrego a ti Como oferta em seu altar A minha vida O meu tudo O meu querer Venho a te sacrificar Pela manhã Pela manhã Pela manhã Pela manhã Me ponho a te clamar Entrego a ti Como oferta em seu altar Pela manhã A minha vida O meu tudo O meu querer Venho a te sacrificar Meu Deus Meu Deus Como eu preciso Do teu olhar Meu Deus Como eu preciso Em teus braços Me lançar Te buscar pela manhã Te render o meu louvor E no fim de mais um dia Te adorar ao meu Senhor Nas noites frias Eu me achego a ti Derramo a minha alma A te suplicar Pelas noites ao teu trono Eu levanto as minhas mãos Invocando o teu nome Pra buscar a tua unção Pela manhã Todo mundo cantando Pela manhã Me ponho a te clamar Entrego a ti Entrego a ti Como oferta em seu altar A minha vida O meu tudo O meu querer Venho a te sacrificar Venho a te sacrificar Venho a te sacrificar Pela manhã Pela manhã Me ponho a te clamar Entrego a ti Como oferta em seu altar A minha vida A minha vida O meu tudo O meu querer Venho a te sacrificar Amor do meu 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 Obrigado.